Alô meu amigo Geraldo Um vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor É Zezo dos teclados Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Uma coisa tola é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela Venha, venha, venha se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei, venha, 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 Já esteve grudado em nosso suor Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Já esteve mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Com outras apenas, um pouco me dei Já esteve mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada carente, solteira, feliz Já tive donzelas e até meretis Mulheres cabeça e desinquilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Mulheres cabeça e desinquilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Quero ser a fonte de eu ser Me banhar, me na tua pureza O adar em cofre, coisa de felicidade Mata a saudade que ainda existe em mim Afagar teus cabelos molhados Pelo aquário que a natureza rega Com a sutileza que esconde a perfeição Deixando uma certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que me alucina Eu me embriago nessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Ai, então vou te amar Com o sede Na reva, na reira Onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no solo E te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no solo E te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Gravando ao vivo A equipe do estúdio Arte e Música O estúdio do sucesso E esse é o nosso oitavo CD Pela minha gravadora Gema Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que me alucina Eu me embriago nessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Ai, então vou te amar com sede Na relva, na rei, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no solo E te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no solo E te fazer mulher Deixe eu te amar Deixe eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no teu tempero Eu quero estar no teu tempero Tudo nasceu de brincadeira Da escondileira Da escondileira da ilusão Veio no vento Veio no vento sem destino Amor menino fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo tempo Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o teu sorriso Que não me deixou Que não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso Sem um sentido pra viver Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me faça ficar junto dela Leva esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva pra ela Me leva Me leva Me faça ficar junto dela Leva esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder E na mensagem tem ele O gatão Meu compadre Miel Gravando ao vivo Estúdio Arte Música Estúdio do Sucesso Em Natal, Rio Grande do Norte Pra todo Brasil Pra todo Brasil Deixou marcado o teu sorriso Que não me deixa te esquecer E me tirou E me tirou do paraíso E me tirou do paraíso Sem o sentido pra viver Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me faça Ficar junto dela Leva esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder E essa eu vou mandar Pra meu amigo Batista É o homem das potências Hot Mac Quando encontro meus amigos Pelas ruas Eles falam tantas coisas De você Eu não ligo Pois já não me desrespeito Essas coisas Que você vive a fazer Não importa o que você Anda fazendo Eu não ligo Você não é mais Minha mulher Simplesmente uma coisa Eu posso lhe dizer Que você na sua vida Vai sofrer E quando o comentário For geral Eu vou Ficar com pena de você É triste Ver alguém assim Tão nova Que um dia Foi senhora E que já não pode ser Não importa o que você Anda Fazendo Eu não ligo Você não é mais Minha mulher Simplesmente uma coisa Simplesmente uma coisa Eu posso lhe dizer Que você Que você na sua vida Vai sofrer Vai sofrer E quando o comentário For geral Eu vou Eu vou Ficar com pena de você É triste Ver alguém assim Tão nova Que um dia Foi senhora E que já não pode ser A roça batista Penso no caba dançador É o neto mundial Tão nova Em ritmo de samba Canção Com o Zezo O príncipe dos teclados Gravando o nosso oitavo CD Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não lembrar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela, me dá saudade Por ela vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos meus cabelos brancos Ninguém viveu na vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas dos meus sorrisos brancos Repletem-se hoje em dia em meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Por ela vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos meus cabelos brancos Ninguém viveu na vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas dos meus sorrisos brancos Repletem-se hoje em dia em meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu fim E agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Jurei não amar ninguém Mas você veio chegando e eu fui chegando também Daí seu olhar no meu olhar Depois sua mão na minha mão Na toalha de mesa de um bar Você desenhou um coração Quem ama fica cego e nada a ver Escuta mil verdades mas não crer Crer na pessoa amada Imagem pura da bondade Embora seja imagem da maldade Teu filho qualidade sem você E hoje felizmente sei porquê É que eu estava cego Estava assim não nego Cego de amores por você Ela tem dezoito anos Eu vou fazer cinquenta e seis Carrego os meus desenganos E ela sonha em ser feliz Imagine você Isto pode ser amor Mas pode ser também Tudo ilusão, tudo miragem Ela está no período de um sonhador E eu na idade de fazer bobagem Tá aí O samba que você pediu Marina Tá aí Eu fiz tudo e você decidiu Marina Tá aí Eu amo toda minha aflição E você tá me matando Pouco a pouco de paixão Saudade, amor, paixão Não se controla Eu dei meu amor, Marina A outro Marina Viu-me dando bola Não é possível viver assim Marina, você É o princípio do meu fim Sua ilusão entra em campos No estádio vazio Uma torcida de som Aplaude talvez Os velhos atletas recordam As jogadas felizes Mata a saudade no peito Diblando a emoção Hoje outros craquem Repetem A sua jogada Ainda na rede balança Este é o último gol Mas pela vida Impedido parou E para sempre O jogo acabou Suas pernas cansadas Correram pro nada E o time do tempo ganhou O neguinho gostou Da filha da madame Que nós tratamos de sinhar Senhorita também gostou Do neguinho Mas o neguinho Não tem dinheiro pra gastar A madame tem preconceito De cor Não pode evitar Esse amor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho Que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho Que é compositor Chorei Não procurei Escondi todos giram E giram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima E não desanima Levanta Sacode a poeira E dá a volta por cima Reconhece a queda E não, não Não desanima Levanta Sacode a poeira E dá a volta por cima E salve o céu pra atenção Pesquim de que tu gondou Nunca vi fazer tanta exigência Nem me fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não ver que Zézla é um pobre rapaz Você só pensa em luz e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai, ai, meu Deus Que saudade de Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava rumo e ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia, pois é o que há de fazer Amélia no dia menor, vai dar Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor cerimônia Amélia que era mulher de vergonha Covarde eu não sou Covarde eu sei que me pode chamar Porque eu não trago no peito essa dor Atire a primeira pedra Aquele que não sofreu por amor Covarde eu sei que me pode chamar Porque eu não trago no peito essa dor Atire a primeira pedra Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei mulher, você mesma pode crer É que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Mas perdão foi feito pra gente pedir Isso é o samba canção Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei mulher, você mesma pode crer É que eu voltei É que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Mas perdão foi feito pra gente pedir Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Outros até hão de chorar E querer me homenagear E querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão, amiga Para aliviar meus rãs Depois que eu me chamar Saudades Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Depois que eu me chamar Saudades Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Se é pra recordar os velhos tempos E esse é o nosso volume 8 Ele é a minha gravadora Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão, amiga Para aliviar meus rãs Depois que eu me chamar Saudades Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Depois que eu me chamar Saudades Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Não queiras gozar de mim Sem que eu te peça Nem me diz nada que eu vi Eu não mereço Vem se me beijar de boi O paz no rosto Eu sou sincero Porque eu não quero Porque eu não quero Darte um desgosto De quem eu gosto Nem as paredes confesso E nem aposto Que não gosto de ninguém Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso Quem sabe até se é por mim Se é por ti Por quanto espero Se gosto ou não, avinal Isto é comigo Mesmo que pense Que me convence Nada lhe digo De quem eu gosto Nem as paredes confesso E nem aposto Que não gosto de ninguém Pode chorar Pode rogar Pode sorrir também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Em ritmo de samba, canção César dos teclados ao vivo E o contato para show É 9405 5701 084 Ao vivo Vai, barracão Pendurado no morro Vai pedindo socorro E a cidade Aos teus pés Vai, barracão Vai, meu barracão Tua voz eu escuto Não me esqueça Um minuto Porque sei Que tu és Barracão de zinco Tradição do meu país Barracão de zinco Barracão de zinco Pobretão Infeliz Barracão de zinco Pobretão Silve O meu país, barracão de zinco, sobretão e feliz, vai barracão, vai meu barracão, minurando no mouro. Vai pedindo socorro e a cidade aos teus pés, vai, vai barracão, tua voz eu escuto, não se esqueça um minuto, Porque sei que tu és, barracão de zinco, tradição do meu país, barracão de zinco, sobretão e feliz. Música Música E essa é pros corações apaixonados, Música 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 Atiraste uma pedra Dessa zona que essa boca tantas vezes vejou Quebraste o telhado que nas noites de chuva Te servia de abrigo Feriste um amigo que o teu ser nos não viu E o teu pranto enxugou Mas acima de tudo Atiraste uma pedra Turvando esta água Esta água que um dia Por estranha ironia Tua sede matou O contato pra shows É o 034-9405-57 É só ligar Para as mulheres interesseiras Interesseira Não amas ninguém Não tens coração Só fazes o mal A quem te quer bem Interesseira A mim não convém Pagar por um desejo Que falta do teu beijo Que a minha alma tem Interesseira Que adora a riqueza Que troca ternura Que troca ternura O amor tão sincero Por uma aventura Por uma aventura Interesseira Interesseira Procedendo assim Verás que tua vida Sozinha sem guarida Marcará teu fim Como de costume Estou apaixonado Morro de ciúme Ela não sabe nada Feito uma criança A minha maneira Cheio de esperança Cheio de besteira Tem ares de santa Jeito de menina Mas é perigosa Roubou meu destino Tirou do meu peito A dor do amor antigo Estou apaixonado Pela velha amiga Tirou do meu peito A dor do amor antigo Estou apaixonado Pela velha amiga Diga que você não vai embora E que esse adeus É uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga Deixo me entendo Diga Aquilo que preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca Me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim Que você gosta E faço parte do seu jogo Diga que em mim Você aposta E põe a sua mão no fogo Diga Mesmo mentindo Diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta Desesperei que é de mim você não presta Me leva pra cama Me ama Me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo Me mata meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama Me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata meu desejo Que eu gosto Quando o telefone toca Que você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Tem horário combinado Pra quem nada der errado Você sabe como é Mas acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não moresta mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Esta dor, essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Em ritmo de samba, canção E esse é o nosso oitavo CD Pela minha gravadora GM Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala, pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Mas te peço amor não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Alô meu amigo Geraldo Alô Marisa Essa é pra vocês Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes Que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me acostume Ser feliz sem te amar Perdoa meu amor O que eu lhe digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá amor Eu não consigo mais names Eu vou conseguir